Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta quarta-feira dia 30 de junho de 2021 Selecionei 23 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço um vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? Antes de iniciar com os palpites, galera Quero aqui avisar a vocês Que todos esses palpites que eu vou passar para vocês agora Já foram bem analisados Beleza? Só que eu vou passar os palpites de uma forma um pouco mais rápida Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Beleza? A gente começa logo pelo Brasileirão Série A Jogo entre Fluminense contra Atlético Paranaense Esse jogo começa às 4 horas da tarde E a dica para esse confronto vai ser jogo acima de um gol e meio Pagando ali 1.50 Opção mais arriscada Dupla chance para o time do Fluminense Pagando ali 1.36 E um possível placar exato para o confronto 2x1 para o Fluminense Beleza? Pulamos agora para Fortaleza É contra a América Mineiro Esse jogo começa às 7 horas da noite E a dica para esse confronto vai ser vitória do Bahia Mas é bom se assegurar no empate anula Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.43 E outra boa opção também é o Ambas Marca Que está pagando ali 2.10 E um possível placar exato para o confronto 2x1 para o Bahia Beleza? Pulamos agora para Internacional contra Palmeiras Esse jogo começa às 7 horas da noite Dica para o confronto Dica para o confronto vai ser Partida acima de 1 gol e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.40 E outra boa opção também é o Ambas Marca Se você quiser ser mais arriscado Você pega o Ambas Marca pagando ali 1.95 E um possível placar exato para o confronto Vai ser 1x1 Beleza? Pulamos agora para Santos Contra Esporte Recife Esse jogo começa às 8h30 da noite E a dica para esse confronto Vai ser vitória do Santos Pagando ali 1.61 Opção mais arriscada Jogo de Ambas Marca Pagando 2.10 E um possível placar exato para o confronto 2x1 para o Santos Beleza? Pulamos agora para Juventude contra Grêmio Esse jogo começa às 9h30 da noite E a dica para esse confronto Vai ser jogo abaixo de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.53 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Grêmio para vencer fora Pagando ali 1.80 Já que o time do Grêmio É melhor tecnicamente do que o Juventude Beleza? E um possível placar exato para o confronto Vai ser 1x0 para o Grêmio Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série B Jogo entre Ponte Preta contra CSA Esse jogo começa às 4h30 da tarde E a dica para esse confronto Vai ser jogo abaixo de 2 gols e meio Pagando ali 1.56 A opção mais arriscada vai ser dupla chance Para o time do CSA Pagando 1.61 E um possível placar exato para o confronto Vai ser 1x0 para o CSA Beleza? Pulamos agora para Brusque contra Brasil de Pelotas Esse jogo começa às 5h da tarde E a dica para o confronto Vai ser vitória do Brusque Mas é bom você se assegurar No empate anula Pagando ali 1.40 E a opção mais arriscada Vai ser jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando 1.38 E um possível placar exato Para o confronto 1x0 para o time do Brusque Beleza? Pulamos agora para Cruzeiro contra Guarani Esse jogo começa às 7h da noite E a dica para o confronto Vai ser Cruzeiro para vencer casa Mas é bom se assegurar no empate anula Handicap zero A favor do Cruzeiro Pagando ali 1.39 E outra boa opção também É o ambas marcas Creio eu que o time do Guarani Deve partir para cima também E essas ambas marcas Podem caber perfeitamente também Pagando muito bem Pagando ali 2.10 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 para o time do Cruzeiro Beleza? Pulamos agora para Goiás Contra Vasco Esse jogo começa Às 7h da noite Partida que na minha opinião Deve ser um jogo aberto Porque o Goiás Joga super bem em casa Os últimos 5 jogos ali Do Goiás em casa Ele conseguiu 3 vitórias E apenas 2 derrotas Já o time do Vasco Fora de casa É um time que vem jogando bem Vem ali de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Acredito que seja uma partida Para sair pelo menos 2 gols Então qual vai ser a dica Nesse confronto? Vai ser jogo acima De 1 gol e meio Pagando ali 1.43 Opção mais arriscada Dupla chance Para o time do Vasco Pagando ali 1.55 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 para o time do Vasco Beleza? Pulamos agora para Londrina Contra Havaí Esse jogo começa Às 7 horas da noite A dica nesse confronto Vai ser jogo abaixo De 2 gols e meio Nesse exato momento Está pagando ali 1.57 Opção mais arriscada Vai ser handicap 0 A favor do time do Londrina Que é um empate Anula Pagando 1.81 E um possível placar exato Para o confronto 1x0 para o time do Londrina Beleza? Pulamos agora para Botafogo Contra Vitória Esse jogo começa Às 9h30 da noite A dica nesse confronto Vai ser Vitória Do Botafogo Mas é bom se assegurar No empate anula Que é uma aposta Muito mais segura O empate anula Está pagando ali 1.39 E a opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas A equipe marca Pagando 2.10 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o Botafogo Beleza? Pulamos agora para Finlândia Veio Caos Liga Jogo entre H&FK Contra HJK Esse jogo começa Às 2h30 da tarde A dica nesse confronto Vai ser Vitória Do HJK Pagando ali 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima De 12 gols e meio Pagando ali 1.85 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o HJK Beleza? Pulamos agora para Inter Turcu Contra Latte Esse jogo começa 12h30 da tarde E a dica para esse confronto Vai ser Vitória Do Inter Turcu Pagando ali 1.70 A opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando super bem Pagando 2 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 Para o time do Inter Turcu Beleza? Pulamos agora para KTP Contra Ilves Esse jogo começa Às 12h30 da tarde A dica nesse confronto Vai ser Vitória Do Ilves Pagando ali 1.65 A opção mais arriscada Jogo de ambas Equipe marca Pagando 1.95 Um possível placar exato Para esse confronto 2x1 Para o Ilves Beleza? Pulamos agora para SJK Contra Marie Ran Esse jogo começa Às 12h30 da tarde A dica nesse confronto Vai ser Vitória Do SJK Pagando ali 1.66 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipe marca Pagando 2 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 Para o SJK Beleza? Pulamos agora para Marrocos Botola Pro Jogo entre Uidade Contra Mogreb Esse jogo começa Às 13h15 da tarde E a dica para o confronto Vai ser Vitória Do Raja Casa Blanca Pagando 1.50 Outra boa opção Também É o abaixo De 2.5 Pagando 1.52 Já que o time Do Raja Casa Blanca Dificilmente faz jogos Com uma média De gols altas E esse abaixo De 2.5 Pode caber Perfeitamente Também E um possível placar exato Para o confronto 2x0 Para o time Do Raja Casa Blanca Beleza? Pulamos agora Para Noruega Elite Série Jogo entre Molde Contra Stronghold 7 Esse jogo começa Uma hora da tarde Partida aqui Em que não tem Nem o que discutir O time do Molde Vem embalado Como vocês observam Tem ali um empate Quatro vitórias consecutivas Pega esse time Do Stronghold 7 Que além de ser inferior Tecnicamente É um time Que vem oscilando muito E na classificação O time do Molde É o segundo colocado E o time do Stronghold 7 É o décimo colocado Então a dica Nesse confronto Vai ser o que? Molde para vencer casa Pagando 0.33 Se você achar Que está pagando Muito baixo E quiser dar uma forçada Aí você pega O acima De 2,5 Né? Pagando ali Até o acima De 2,5 Galera Está pagando baixo Né? Então O Ambas marca ali Pagando 1,6 Pagando 1,6 A opção mais arriscada Pagando ali Beleza? Beleza? E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 3 a 1 Para o time do Viking Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pelo Brasileirão Série D O time do Águia Negra Para surpreender O time do Patrocinense Pagando ali 4,24 Né? Já que são dois times Que como vocês observam Vem jogando muito ruim Né? E vocês sabem Que o Brasileirão Série D Costuma dar muita zebra Né? E por que não O time do Águia Negra Surpreender Pagando ali 4,24 Beleza? Última zebra É o time do Fusarabate Para surpreender O time do Ajadir Pagando ali 4,10 Né? Lá pela Liga do Marrocos Botola Pro Beleza? São dois times Que como vocês observam Vem jogando muito ruim Né? O time do Ajadir Até vem numa sequência pior E por que não O time do Fusarabate Né? Que já vem ali De uma boa vitória Surpreender Pagando 4,10 Beleza? É uma ótima zebra E uma vez muito importante Galera Não vão investir alto Nessas zebras Aqui não Beleza? Essas zebras É só para fazer Aquele investimento Que não vai lhe fazer falta Beleza? O índice de acerto É muito baixo E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do Santos Para vencer casa Pagando 0,62 E no jogo do Internacional Contra o time do Palmeiras Partida acima De um gol e meio Pagando 0,40 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? Então é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla De poucos gols Que tem aí No jogo do Corinthians Contra o time do São Paulo Partida abaixo De 12 gols e meio Pagando 0,55 E no jogo do Juventude Contra o time do Grêmio Partida abaixo De 12 gols e meio Pagando 0,53 Beleza? Uma boa dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? Um aviso muito importante Família Caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples Não investam Beleza? E é isso O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso O que é isso?